Patrícia, dicas sobre a Via Frantzena. Ana Patrícia Responde. Hoje o nosso vídeo é dedicada a Ana Cláudia Madruga que me perguntou Você tem informação sobre a Via Frantzena? Estamos com planos de fazer 240 quilômetros caminhando. Antes de tudo, Ana, obrigada pela tua pergunta porque, como eu sempre digo, das dúvidas e das perguntas dos meus leitores nascem vídeos, nascem postes lá no nosso blog Vejando para a Itália que podem estar ajudando outras pessoas. Então, assim, a Via Frantzena servia para ligar o território dos campos atual de França e Inglaterra até a nossa Itália, principalmente até a cidade de Roma, Roma medieval, com o objetivo, gente, obviamente, de ir visitar o apóstolo Pedro Tumor. É um túmulo do apóstolo Pedro lá em Roma. Então, a Via Frantzena junto com a estrada, o Via de Santiago, o Caminho de Santiago, perdão, e a estrada que ligava para a Terra Santa eram as três principais vias de peregrinações no antigo período medieval. E até hoje elas são muito importantes, né? Então, a Via do Caminho de Santiago junto com a Via Frantzena São duas vias, realmente, que valem muito a pena se você gosta desse tipo de turismo. Estamos falando de um caminho que conecta, então, Inglaterra, porque ela começa lá na Inglaterra, Inglaterra, França, Suíça e Itália. Estamos falando, gente, de mais de 2.200 quilômetros, em média, 2.200 quilômetros que conecta esses quatro países. Sendo que, na nossa Itália, temos mais de 1.000 quilômetros. Somente na Itália, temos 88 estopes, né? 88 pequenas estradas. Porque, assim, o caminho na Itália, ele é dividido em várias pequenas etapas. Como, né, o Caminho de Santiago não é diferente. Então, temos 88 etapas na Itália. Então, esse caminho, geralmente, ele pode ser feito com a bicicleta, pode ser feito até mesmo com o carro, mas eu não conselho, então, bicicleta ou a pé. Se vocês decidirem de estar fazendo o caminho completo pela Itália, vocês podem estar, em média, gastando com a bicicleta 15 dias e com a pé, em média, 30 dias. Obviamente, vai depender da tua preparação física. Lembramos que todo o caminho, ele tem, ao longo de todo o caminho, ele tem uma trajetória muito bem específica. Então, passando, chegando, passando pela Suíça, ele vai entrar lá no Vale da Osta, vai passar pelo Piemonte, vai passar pela Lombardia, vai entrar lá na Emília-Romanha, passando pela Toscana. Olha só, vai fazendo isso, gente. Então, Vale da Osta, Piemonte, Lombardia, Emília-Romanha, Toscana e o Lácio, chegando, obviamente, lá em Roma, ok? Então, assim, ao longo de toda essa trajetória, o site, na verdade, tem dois sites. Os sites são super completos, inclusive com apps, dando conselhos de lugares para estar comendo, dando conselhos de lugares para dormir em todas as etapas. E o site, em todas as línguas do limite, infelizmente, não tem português. Então, vocês podem estar organizando tranquilamente essa viagem através do site oficial, porque o site oficial dá todas as várias sugestões de onde estar dormindo ao longo do caminho. O que eu te aconselho seria, obviamente, se vocês pudessem, estar fazendo todo o caminho da Itália, mais ou menos em torno a mil quilômetros, mas vocês vão precisar, em média, de um mês para estar fazendo isso. Gente, se vocês têm uma semana, eu aconselho vocês estarem se dedicando, obviamente, ao caminho lá da Toscana, porque ele passa, inclusive, por Oquiantes, ele passa por lugares fantásticos. Mas, olha só, pelo amor de Deus, é muito complicado dar um sugerimento de qual que é o caminho, né? E quais são os caminhos mais bonitos. Porque, realmente, estamos falando de muitos caminhos, tá? Se vocês não têm muitos dias, se vocês, de repente, têm uns 3 ou 4 dias de exposição, então, vocês poderiam estar fazendo o caminho que está passando lá pelo Oquiantes em direção ao Láxio, porque eu acho que vale muito a pena, tá? Complementando, qual que é o melhor período para estar fazendo esse tipo de passeio? E, na verdade, você poderia estar fazendo ele durante todo o ano, com exceção, não é todo o ano, com exceção do inverno. Porque no inverno, lá na Vale da Ostra, entre a Vale da Ostra e Suíça, toda aquela parte ali é totalmente fechada, por obvias razões. Faz muito frio. Então, mais ou menos, de novembro até junho, toda aquela parte não dá para vocês estarem fazendo. Então, vocês teriam que começar lá pelo Piemonte, indo em direção Lombardia, Emília e România, ok? Não a Vale da Ostra, realmente, não seria um problema. Agora, se vocês puderem escolher os melhores meses para estar fazendo esse caminho, seriam os meses de maio, junho e os meses de setembro e outubro. Por quê? Porque são meses que não fazem muito calor e não fazem muito frio. Então, esses 4 meses são perfeitos. É isso. Eu não vou me alongar nessa explicação. Por quê? Porque eu fiz um post super completo sobre isso para vocês. Está lá no nosso blog. O link do post é aqui embaixo. Então, corre lá no nosso post para você estar vendo o post completíssimo sobre isso. Agora, antes de terminar o nosso vídeo, te convido a deixar aqui embaixo a tua pergunta, a tua dica, porque são dessas perguntas e dicas que nascem em vídeos como esse, super especiais para os meus seguidores. Lembra de ir lá no nosso blog, viajandoparaitalia.com.br. Lá no nosso blog e se inscreva para receber as nossas minhas detras. Por quê? Porque você vai receber o nosso book gratuito, de consequência, o nosso mini curso de planejamento gratuitamente para viajar para a Itália. É isso, meus amores. Agora, terminando o nosso vídeo, vi lascio com um grande abraço da La Mia Italia. E até o próximo vídeo. Bate o grande, grande, grande della Italia. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto